Lá no agarandado, na luz do meio-dia Um segredo dos teus olhos, tanta coisa menticial Num cabelo solte e um vento, o meu jeito de olhar E no seu corpo moreno, a flor de maracujá Dia de sol, cheiro de flor, gosto do mar amor Na tua voz, luz do luar, vento que vem no mar Onda gira, vira um vento, que amor vai te levar Vem pra lá no fim do mundo, onde eu vou te chamar Música 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 Domenico Buertamierro Música 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 Dia de sol, cheiro de flor, gosto do mar amor Música 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 Música